Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong E nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês aqui galera, o artigo que eu acabei de fazer Muita gente tá reclamando, alguns amigos meus aí virtuais estão reclamando que não conseguem enviar o artigo Os caras não tiveram resposta ainda de aprovação, então eu resolvi criar um artigo que é o primeiro artigo que eu tô criando Lembrando que eu já criei vídeos e funcionou perfeitamente Eu já criei 3 vídeos, um eu ganhei 600 pedras, que já dá pra trocar por um jogo No outro eu ganhei 350 e no outro vídeo eu ganhei 500 Então eu não sei qual é o critério que eles utilizam para te recompensar com o valor das pedras Vamos testar agora aqui o artigo Então tem algumas regrinhas que são bem chatas que você tem que seguir Então é bom você ler aqui Escolha um bom tópico, verifique se não existe artigo similar Inclusive eu até esqueci de verificar isso Mas enfim, agora que a gente já criou o artigo, vamos enviar Pense sobre a forma do seu texto, artigo, review Se você quer fazer uma pergunta ou discutir algo, use o fórum Então talvez esse tipo de artigo eles não querem Escreva uma introdução interessante, um texto que aparecerá no começo do artigo Que servirá como o prefácio Enquanto você escrever, preste atenção na linguagem que você está usando Tente evitar erros gramaticais no seu texto Na pontuação Quebras entre parágrafos Quebras entre parágrafos Tem que fazer Faça seu artigo fácil de ler Certifique que seu artigo tem Um tamanho apropriado Ele deve Ter um requisito de 2500 caracteres E isso eu me atentei quanto a isso Eu atingi esse limite aqui de 2500 caracteres Inclusive até utilizei aqui o Google para fazer isso Ele marca aqui certinho Eu fui aqui até 2500 Essa aqui é uma outra parte que eu fiz da introdução O que mais? Escolha uma foto para ser exibida como thumbnail Capa Certifique-se que ela tenha 2000 por 1500 Achei exagerado também isso aqui Olha só o tamanho que ficou aqui a imagem Tive que fazer aqui no Photoshop Essa aqui então vai ser a imagem Tem 2500 por 1500 pixels de resolução Coloquei aqui Pixels 2000 por 1500 Já para não ter erro Aqui eu criei a introdução do artigo E aqui eu fiz O conteúdo principal Aqui eu coloquei também Que a opção heading Que tem aqui Tem a opção parágrafo e a opção heading Para subtítulos Beleza Então eu acho que aqui está de acordo com as regras Eu acho Tá Agora tem outra coisa Artigo Imagem do artigo Eu acho que é isso aqui mesmo Para servir como thumbnail Vamos enviar para ver pessoal Vamos lá O que que dá Vamos lá ver o que que dá Beleza Beleza Se você não conhece ainda a plataforma Tem mais vídeos aqui Falando sobre dela É uma plataforma É uma plataforma que você pode trocar as gemas Que você ganha por jogos Vale presentes da Steam Google Play E outras recompensas mais Beleza Então no vídeo de hoje Só para mostrar mesmo para vocês Aqui a criação do artigo Vou enviar agora Vamos ver né Quase que eu encerro o vídeo sem enviar Vamos ver se vai dar algum erro aqui já ou não Tá enviando Enviando Vamos ver aí se eles aprovam E vamos ver também quantas gemas eles vão repassar Caso o conteúdo seja aprovado Seu artigo foi enviado Por favor espere Para Até que seja aprovado Beleza Então foi enviado Deixa eu ver se ele mostra mais alguma notificação aqui Não Não mostra a notificação que o Que o O texto foi enviado Só tem as notificações de antes aqui Tá Mas é isso então Agora vamos aguardar Qualquer novidade Eu falo aqui para vocês Beleza Então a gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Beijo do nego